Rapaziada, não tem muito o que falar, não tem muito o que explicar mais não. A gente já falou muito sobre isso, sobre a situação desse clube, sobre a situação dessa instituição que está de fato abandonada por esse presidente. O CSA está abandonado, foi colocado de lado. O CSA não tem um presidente hoje que brigue por essa equipe, que identifique as carências dessa equipe e chegue com pulso, com decisão para contratar. Não temos. O CSA está à deriva, totalmente à deriva, em um mar extremamente turbulento e sem um comandante. O CSA não tem um comandante hoje que identifique as carências dessa equipe e que tome as decisões necessárias para que a gente possa sair daí. Não tem. O CSA hoje, ele briga contra o rebaixamento, cara. Pasmem. O CSA, campeão dessa divisão, luta hoje em 2023 com essa equipe que está contra o rebaixamento. Contra o rebaixamento para a Série D. Simplesmente o nosso presidente, ele não está conectado, ele não está ligado nessa equipe e está à deriva, totalmente ao CSA. O CSA está totalmente à deriva, totalmente à deriva. Então, não tem muito o que explicar sobre essa equipe, porque passou um moleque, estou enfrentando o repelar aqui, passou um moleque aqui de oito anos falando exatamente sobre as carências dessa equipe. Isso é um moleque de oito anos, sabe? O Marcelo Cabo sabe as carências dessa equipe, pô. O Marcelo Cabo sabe, acabou de chegar. Todo mundo sabe as carências dessa equipe. Cara, não tem explicação, bicho. Não tem. Ou o presidente, ele tomou atitude, ou de repente ele gosta de uma saída. Cara, se licencia, coloca uma pessoa aí que vá tomar atitude para resolver os nossos problemas. Bicho, mas do jeito que está, nós iremos direto para a Série D. E para sair de lá, é um inferno. Não tem como sair da Série D em menos de dez anos. O Santa Cruz está aí. Cara, é tão surreal, bicho. É tão surreal, bicho. Tão claro. É tão claro as carências dessa equipe e a omissão desse presidente que passa pela cabeça do torcedor, não só pela minha, mas de muitos torcedores que vieram conversar comigo hoje, que talvez seja isso realmente que ele quer. Ou seja, colocar o time na Série D de novo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Ele chega em um dia e diz que tem dois atacantes prontos, acertados. E no outro dia, ele mesmo diz que vai esperar pelo Marcelo Cava. Nós vivemos hoje momentos nebulosos no CSA. Prestes a ir para a Série D novamente, pela simples omissão, tão somente, uma omissão do nosso presidente. Eu acho que o torcedor, ele precisa tomar uma atitude, ele precisa agir. Eu falo aqui, eu faço esse conteúdo com informação, com opinião também. E esse vídeo agora é só de opinião, como alguns outros também. Mas eu acho que o torcedor precisa se movimentar. Não tem como, cara. Não tem como. A gente só é forte unido. Todo mundo junto no propósito. Porque se eu ficar falando aqui, o torcedor ficar falando entre si na que mancada, e a gente não tomar uma atitude, velho, esquece, bicho. Daqui a pouco a gente vai estar reclamando, vai estar chorando o CSA numa Série D, bicho. A gente precisa tomar uma atitude. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou o presidente contrata as peças que toda criança de oito anos que torce pelo CSA sabe que esse time precisa. Ou se licencia, se licencia. Eu vou dar uma solução. Vai cuidar da política, meu irmão. Vai cuidar da política. Larga o CSA. Coloca na mão de uma pessoa que tenha disponibilidade para tomar conta do CSA. que fique lá no dia a dia, que vai em cima no mercado para contratar, sabe? E não largar as traves. O CSA está largado, bicho. Está largado. Está largado. Cara, é surreal o que a gente está vivendo. Não tem explicação, bicho. Não tem explicação. A não ser essa. O CSA está abandonado pelo seu presidente. O CSA agoniza. O CSA está à deriva no mar turbulento e sem um comandante lá para comandar. O CSA está totalmente à deriva. Totalmente à deriva. No mar revolto e sem um comandante na embarcação. É isso que o CSA é hoje. É isso que o CSA é hoje. Porque se o CSA tivesse um líder, um líder que estivesse assistindo os jogos do CSA, o CSA teria contratado reforços para esse setor de ataque nosso, que todo mundo fala, todo mundo sabe disso, pô. Todo mundo sabe das crenças dessa equipe, pô. Todo mundo sabe. Então a omissão, a omissão vai nos derrubar para a Série D.